Estamos falando ao vivo aqui do estádio João Marcato, a casa do Moleque Travesso, que amanhã, às duas e meia da tarde, tem um compromisso importantíssimo. É a volta do Campeonato Catarinense de 2020 e vai enfrentar o Figueirense aqui nos seus domínios. Não terá a presença do torcedor de maneira física, mas, obviamente, aqueles que estiverem ligados em 101.3 vão acompanhar com exclusividade a transmissão desse jogo, que pode garantir até a primeira colocação do Moleque Travesso no Campeonato Catarinense, dependendo da combinação de resultados. Mas o mais importante é a vitória. Até um empate estaria de bom tamanho, segundo a leitura de alguns entendedores, porque lá no estádio do Figueirense, no jogo de volta, sem o torcedor, há quem diga que o Moleque Travesso pode se aproveitar desse ingrediente, dessa questão de ordem psicológica, que pode afetar muito mais os times que têm uma camisa com um peso um pouco maior. E há também, segundo conversei com os dirigentes do clube, a condição do time que está muito melhor do que quando a pandemia começou. Essa parada foi fundamental para a recuperação daqueles que tinham algum problema físico e para o time melhorar ainda mais o seu conjunto. Ou seja, vamos crer, queremos crer que o jogo de amanhã, o Moleque Travesso vai dar um trabalho danado para o Figueirense. E tomara, saia daqui com os três pontos. Essa história a gente vai contar aqui, ao vivo, a partir das duas e meia da tarde, contamos com a sua audiência em 101.3. Jaraguá FM, a gente faz para você.